Quanta gente, infante a alegria! Vai! Lekas não serve! Ok, com o chão! O dia sem todos os dias. O Julio é o Yonho? Deixa o Yonho jogar um pouco, que é a bola. Dá logo, que eu não faço efeito. Que vozinho é o senhor barriga? Que condição é ele? É o senhor barriga? Sim, ó, Tio, prazer. Eu fiz o cara lá na TV, porque eu tô um pouco perto. Aí, passei. Vixe, agora. Mais comigo, ela não quer se casar. É gente, ai, ai, ai. Na praça amarela com rosa caúcha, ela não quer entrar. Ó, gente, vem, 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 vem. Beijão, puxa, batiz, grama.